Tá relaxado? Então, muito bem. Porque quem veio aqui, minha gente, é só gente de fila elegância. Leopoldo Pacheco está aqui! O clima vai pesar. Vai pesar porque a gente vai falar de roubo, de assalto, de gente que perdeu coisa. E tá aqui do meu lado. A vida é difícil, hein, Leopoldo? Então, eu sempre fui muito desligado. Estudava na FAP, conhecia a Bel, minha mulher, na FAP. A gente já tá junto há 40 anos e tudo começou nesse período aí, né? Tava chegando o carnaval, eu namorava com uma guria da FAP e já tava começando um enrosco com a Bel. E todo dia eu levava essa guria na Avenida Pacaembu, pegar o busão pra ela ir embora. E um dia tô indo, deixei a Marte, pegou o busão. E quando virei as costas, que eu olhei pro lado, parou um Fusca, do lado desceram quatro caras, um deles tava armado. E fui assaltado. Me roubaram tênis, meia, camiseta, cordãozinho. Levaram meia? Meia. Mas era uma gente necessitada, realmente. Teve uma época em São Paulo... A meia eu tava de brinde. Mas fiquei com a calça. Bom, velho, pelo menos. Que, por sorte, dentro da calça estava a chave da minha moto, a chave do carro da Bel, meus documentos, minhas coisas... Mas eles só não roubaram o mais importante, né? Roubaram a camiseta e a meia, deixaram só do carro da moto, a carteira. Teve uma época em São Paulo que se roubava assalto de tênis, muito assalto de tênis. Sim, mas de meia, que é um ponto a mais. E eu fiquei, diz que é... Voltei pra FAP, a gente ia viajar, eu e a Bel... Voltou descamisado. Voltei de calça e falei, eu fui assaltado. Claro. A Bel catou, vamos embora, vamos embora, que nós vamos viajar. Fui viajar, era carnaval, a gente fez um acampamento, uma viagem longa. Foi uma viagem deliciosa e eu voltei um pouco antes, na segunda-feira, porque na terça ou quarta eu tinha que entregar um trabalho. Tá. Voltei de viagem, chego em casa, subo... Morava com os meus pais ainda nessa época, tinha vinte e poucos anos. Fui na garagem pegar minha moto, não estava minha moto. Falei, putz, roubaram minha moto, liguei pro meu pai. Falei, pai, você emprestou minha moto pra alguém? Não, não emprestei sua moto pra ninguém. Eu falei, então roubaram, fiz boletim de ocorrência, chamei minhas irmãs... Você não estava numa fase boa, te roubando tudo, pessoal. Pois é. Pensei que você tinha encontrado ladrão com a meia. Em cima da moto. Com a meia. Fiz um... Boletim, foi na polícia. Fiz, fiz, boletim de ocorrência, polícia, tudo. Meu pai voltou de viagem antes. Na quarta-feira, volto pra FAAP, pra minha aula normal. Quando eu chego na FAAP, o guardinha da FAAP olhou pra mim e falou assim, você não tem uma motinho vermelha? Eu falava, eu tinha, roubaram. Ele falou, então, porque tem uma que está aqui desde antes do carnaval. Era a minha moto. Olha que pastel. E eu tive que explicar pro meu pai a lama toda que eu fiz com a história de esquecer. Você esqueceu a moto? Eu esqueci a moto. Eu estava o tempo inteiro na faculdade. Eu fui embora com a Bel, eu fui embora com a Bel de carro. É que ele estava com a Bel na cabeça, é confusão. A viagem do carnaval e a meia. Quanto tempo que a moto ficou lá, abandonada? Ficou o carnaval. O carnaval todo. Ficou de sexta-feira. Não pôde curtir o carnaval, mano. Quarta-feira de carnaval. E quando você falou com o seu pai assim, pai, deixa eu te falar, lembra aquele assalto, não foi assalto? Seu pai, reajuste que for. Como eu sou muito desligado, sempre fui muito desligado, acabou que todo mundo falou, só podia ser você a fazer uma dessa. Eu indo um dia, nessa mesma época, com uma outra guria com quem eu saí. Você estava desligado em outros lugares, engraçado, porque na parte amorosa ele era outra. Mas parou por aí na minha juventude, estou com a Bel há 40 anos. Tinha que aproveitar lá, está verdade. Eu desci, era um boteco no Bixiga, que você descia uma escadaria grande, chegava lá embaixo e o cara falava assim, seu nome? Leopoldo, e o nome dela? Não! Não vi meu nome! Eu falei, o que eu faço agora? Eu peguei e saí correndo, eu saí para o lado, no que que eu fui? Ela falou assim, onde você vai? Eu falei, não, não, ele está perguntando o seu nome. Foi a maneira que eu arrumei de sair dessa história. Que coisa maravilhosa! Eu era muito desligado. E ela não percebeu? Não, ela não percebeu, imagina, eu fui elegantar. Ah, eu me saí correndo elegantíssimo. Mas só eu sabia porque eu estava saindo correndo, eu não sabia. Eu queria poder usar isso no meu programa, e quem está aqui hoje, esqueci quem é. Eu saio correndo, não pode fazer uma coisa dessa. Você é desligado nesse nível, então. Eu fui, fui muito desligado. De esquecer chave, por exemplo, isso até hoje, eu esqueço a chave do lado de fora do apartamento. Alguém liga lá e fala, olha, o vizinho está avisando que a sua chave está do lado de fora. Então, assim, é uma certa recorrência a esse desligamento. Eu já me tranquei na varanda de casa. Já? Já saí ali na varanda, eu fui à vista, tal. Primeiro eu saí, né, e pum. Aí saí, quando eu voltei, me tranquei na varanda, minha mulher viajando. Eu falei, putz, e agora, né? Eu falei, caramba, cara. Falei, amanhã vem a diarista, tranquilo. Mas, pô, a diarista vai ter que interfonar, né? Então, como é que eu vou... Você ia dormir na varanda? Você ia formar e dormir na varanda? Eu falei, vou ter que dormir aqui. Mas eu estava com o celular. Tá bom. Falei, pô, vou ligar para alguém, vou ligar para um chaveiro, para um amigo, para chamar um chaveiro. Aí eu falei, vou fazer mais uma tentativa. Estrunchei ali a fechadura e entrei em casa e deu tudo certo. Porque não ia dormir na casa. Mas quase dormir na varandinha. Então, você contou essa história agora? Eu já dormi em tanto lugar ruim, né? Dormi na varanda e ia ser tão ruim também. Você contou essa história doida? Eu lembrei da história da minha mãe. Mãe, vamos contar essa história hoje, então? Deixa eu ir lá para falar com a minha mãe, para contar a história. Conta a história da varanda. Eu tinha quantos anos? Você tinha uns cinco anos e a Alice tinha dois. Isso. Era no quarto andar, lembrando que você tinha garagem, play e depois... Mas era tipo sexto andar. Ia ser chato cair de lá. Chato. Aí o Fábio e a Alice desceram com o pai para a piscina. E a idiota foi para a varanda, para dar tchau. Só que, como eu tinha ligado o ar-condicionado, aí eu falei, vou fechar, encostar a porta da varanda, era de correr. Puxei um pouquinho, só que foi. Clack. Clack. Fiquei trancada na varanda. A chave do apartamento estava na porta pelo lado de dentro, ou seja, eles não iam conseguir voltar. Aí eu fui para a varanda, fiquei olhando lá e falava, Fábio, que era o pai, Fábio. Aí eles davam tchau para mim, olha lá, mamãe, tchau. Porque eu, meu pai, minha irmã, é lá de baixo. E eu pensando, vão subir, vão ficar tocando a campainha, não vão conseguir entrar, vai ter que chamar o chaveiro, o pai vai ficar bravo. Eu ia ficar com cinco anos e ia ficar chateado. Não, você não ia nem perceber. É mesmo? É, não ia. Brilhante ideia. Olhei para o lado, a varanda, eu dei uma foto, né? E aqui, na parede, que dividia dois apartamentos, tinha uma janelinha, que era a janela que dava para a cozinha, porque era um micro apartamento, tipo uma parte de hotel. E tinha uma... Tinha uma janela daquelas basculantes, sabe que abre assim? Falei, eu acho que eu vou conseguir por ali. Mentira. E foi o que eu fiz, eu subi na cerquinha, que era toda de vidro, né? Balançava, falei, meu Deus, eu não posso cair, porque meus filhos vão me ver mortinha lá embaixo. Imagina, se ela cai, ela morre na frente da criança. Olha, mamãe! Claro! Mamãe tá aqui! Então, o conselho, não façam nunca isso. Mas eu subi, me esgueirei pelo basculante, segurei na torneira de um tanquezinho que tinha ali. Que louca! E me esgueirei e fui que nem uma cobra, né? Um lagarto, talvez. Pulou pelo basculante. Pelo basculante, desci, saí em cima do tanque, que ainda bem que não quebrou, nessa época eu tava magrinha. E daí, respirei aliviada, que tava sã e salva, mas aí fui lá e tirei a chave correndo com ódio, apavorada, mas podia ter morrido. Você podia ter morrido na frente dos seus filhos. Podia, só rezava assim, não posso cair, não posso cair, e não caía mais. Ainda bem que não caiu, porque estamos aqui, inclusive. Tudo bom, você vê que eu sou? As pessoas tão desligadas. Obrigada. 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 Obrigada.